Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No meu processo de estudo, teve algumas coisas que eu estudei que realmente fizeram toda a diferença para mim. É aquele tipo de estudo que você realmente sente que dá um clique e as coisas começam a fazer sentido. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo que eu peguei a partir do guitarrista Julian Laje, que me ajudou muito na minha percepção intervalar, no meu conhecimento do braço e até mesmo na minha técnica de mão esquerda. Música Então pessoal, eu estarei utilizando como exemplo a cadência harmônica 1-6-2-5 na tonalidade de Dó maior, ou seja, Dó com setor maior, Lá 7, Ré menor 7 e Sol 7. Lembrando que no campo harmônico de Dó maior, o Lá é menor 7. Porém é muito comum dentro do jazz, do blues, da bossa nova, do samba, o sexto grau ser dominante, porque ele prepara a chegada do segundo grau. Ou seja, 1, 6, 2, 5, 1. Então a ideia do exercício é tocar isso em arpejo, porém sempre tendo uma referência de uma fundamental, certo? Isso é muito importante. Música Porque nos ajuda a entender essa relação intervalar e principalmente para o treinamento auditivo, porque quando você toca somente a nota Si, a nota Si não quer dizer muita coisa, porque quando eu coloco a fundamental em Dó, agora eu tenho sim uma relação de um intervalo de sétima maior. Quando eu coloco o baixo em Lá, fundamental, isso é um intervalo de nona, então é muito importante sempre estudar tendo essa fundamental. Então a ideia vai ser pegar o arpejo de Dó com sétima maior, notas Dó, Mi, Sol, Si. Novamente, Dó, Mi, Sol, Si. Sobre Lá 7, nós vamos tocar o arpejo de Lá com sétima, porém acrescentando a nona bemol. O que eu vou fazer é pegar o arpejo de Lá com sétima, a nona bemol é excelente para o acorde dominante. É uma nota de tensão extremamente fácil de ouvir, né? Então se eu pegar as notas do arpejo de Lá 7, eu tenho Lá, Dó sétima, Mi, Sol. Segunda oitava, Lá, Dó sétima, Mi, Sol, Lá. O que eu vou fazer é acrescentar a nona bemol, que é a nota Lá sétima. Olha que som interessante. Prepara a chegada do Ré menor? Novamente, notem que apenas o arpejo de Lá 7, porém... Acrescentei a nona bemol. Lentamente. Sobre Ré menor 7, o arpejo de Ré menor 7. Notas Ré, Fá, Lá, Dó. Segunda oitava. Ré, Fá, Lá, Dó. Sobre Sol 7, a mesma ideia, o arpejo de Sol 7. Sol, Si, Ré, Fá. Segunda oitava. Só que eu vou acrescentar a nona bemol, que é o Sol sustenido. Então, notem que nós vamos ouvir Dó com sétima maior, Lá com sétima, e nona bemol, Ré menor. Sol com sétima, e nona bemol. Certo? Agora, se eu começar a praticar isso, colocando sempre uma nota na fundamental, que seria as notas do baixo. Deixa eu ver se eu tenho, por exemplo, aqui. Notem que eu estou tocando somente os arpejos. Dó com sétima maior, a sétima maior. Quinta. Terça. Fundamental. Nona bemol do Lá. Fundamental do Lá. Sétima. Quinta. Terça do Ré menor. Quinta. Sétima. Fundamental. Sétima do Sol. Nona bemol. Fundamental. Sétima. Terça. Certo? Eu posso variar isso pelo braço todo, fazendo várias configurações, que vai soar maravilhosamente bem. Sétima maior, por exemplo, aqui do Dó. Posso começar, por exemplo, aqui na terça. Olha que interessante que ficou isso. Dó com sétima maior. A terça. Sétima. A quinta. Voltei na quinta. Agora Lá. Fundamental. Do Lá. Terça. Nona bemol. Fundamental. Sétima. Que resolve na terça do Ré menor. Quinta. Sétima. Fundamental. É extremamente fácil ouvir, certo? Porque tem alguém que está me guiando intervalamente o que está acontecendo. Então, por exemplo, novamente essa ideia. Ah, perdão. Olha que legal a terça. Terça do Lá. Nona bemol do Lá. Fundamental. Sétima. Terça do Ré menor. Fundamental. Sétima. Terça do Sol. Nona bemol. Fundamental. Sétima. Resolve na terça do Dó. Ou seja, o tipo de exercício poderia ficar o dia inteiro fazendo isso. Está tudo bemol. Eu estou tocando somente a informação que eu passei ali Dó com sétimo maior Lá com sétimo no Abemol Dm7 Sol com sétimo no Abemol Só que a diferença é que eu estou explorando isso pelo braço todo As mesmas notas no braço todo Certo? Mais um pouco Eu posso começar, por exemplo, aqui na sétimo maior Por exemplo, na quinta Fazendo motivos menores Quinta Terça Lá Olha que interessante São as mesmas notas Só que essa relação é importante eu conseguir compreender Porque não é da cultura da guitarra Nós compreendermos essa relação No piano é muito fácil Você tem o acorde e a melodia Já na guitarra não Agora, quando eu começo a estudar assim Eu começo a criar essa relação Quinta do Dó Terça Sétima do Lá Quinta Terça do Ré Quinta, sétima Terça do Sol Nola bemol, fundamental Sétima Terceiro Dó Terça do Lá Então, muito legal para a técnica de mão esquerda também, você conseguir sempre estar procurando onde está a nota do baixo e você tem que meio que se virar com os dedos para conseguir achar. Dá para criar motivos, muita ideia legal, utilizando isso. Novamente, por exemplo, outra ideia. Se eu partir, por exemplo, aqui da... Vamos pegar a sétima maior aqui. Sétima maior, quinta, terça. Terça do Lá, nola bemol, fundamental, sétima. Essa passagem é muito clássica em um fraseado de jazz. É muito fácil começar a ouvir porque eu sempre tenho... Muito mais fácil começar a ouvir se eu tenho uma referência, uma nota fundamental. Outras ideias, por exemplo, se eu começar, por exemplo, aqui na quinta do Dó. Olha só que interessante. Olha só, quinta do Dó, sétima, fundamental. Nola bemol do Lá. Fundamental, sétima, terça do Ré menor, quinta. Nola bemol do Sol, fundamental, sétima. Resolvendo na terça do Dó. Tenho muita ideia. Deixando a terça na ponta, a terceira do Dó. Lá com sétima, terça, nola bemol, fundamental, sétima. Dó. Terça na ponta, a mesma ideia para Sol com sétima e nola bemol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certo, super legal. Porque você vai ganhando, conseguindo ouvir, né? A linha do baixo, que é a sua fundamental, que vai guiando e a relação ao intervalar. Eu acho um exercício super musical, recomendo. Depois de você tirar, por exemplo, a linha do baixo e começar a tocar somente os arpejos. Dó com sétima maior. Novamente, Dó com sétima maior. Lá. Ré menor. Sol. Dó. Lá. Lá. Ré. Sol. Dó. Dó. Lá. Ré. Sol. Dó. Lá. Ré. Sol. Aperdão. Lá. änder. Dó cracksФ conto o nosso âmbito de grupo. Tranquista. Dó. 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 Soa super legal, e quando eu coloco algum ritmo, começo a tirar as notas, por exemplo. Eu estou tocando somente C7M, Lá7M, Dm, G7M, Dm, 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 C, Dm, 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 Dm. Se inscreva no canal Saca? Começa a rolar um monte de ideia legal Tocando somente as notas do acorde Certo? E quando você começa a colocar isso dentro de repertório Você praticar um tema inteiro utilizando esse recurso É muito, muito interessante Você começa a abrir a sua percepção Você começa a abrir a sua percepção de ouvir Coisas simples Só que são ao mesmo tempo simples e sofisticadas Só que são boas de estudar São uma coisa musical Eu poderia ficar o dia inteiro Tocando isso aqui Porque é bonito É diferente de algumas coisas que a gente faz Que não são Ela é bom praticar Tem que praticar Só que porém tem coisas que são tão simples E tão musicais A gente consegue ter na hora um resultado Que você ouve Pô, isso aqui soa música Logo você vê Pô, mas Eu consigo improvisar por acorde Eu consigo suar musical Eu consigo tocar algo que seja Qualquer pessoa que ouça Vai dizer Pô, isso é bonito Isso é música Pô, isso é música Pô, isso é música Valeu pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham curtido essas ideias Abração e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo